Se você consultar o técnico atual, o Mano Guilherme, pra renovar o Papalatão, renovando o Renato Augusto no patrimônio do futebol, o Corinthians, veja, ele precisa parar de renovar com o jogador por gratidão. Você precisa conversar com o teu comandante atual pra saber se ele vai ser utilizado ou não. Cara, o Corinthians um dia, o Leto parou, o Marcelinho Carioca parou, o Sócrates também saiu. Cara, o jogador, ele se aposenta, o jogador fica afeto. Você não pode tomar um partilho e falar, eu vou renovar o Papalatão Augusto no patrimônio do futebol, pelo que é do torcedor. Você não pode ter um príncipe com o torcedor pra fazer um contrato dentro de sua renovação. Você precisa consultar uma comissão técnica, né? Saber se o Mano Guilherme vai ser o técnico do político na gestão dele também. Como é que você fala de renovação com o jogador, já tem trinta e tantos anos, e mal consegue jogar, Clebão, pra ver o quanto despreparados os dois são. É isso, é uma coisa que eu esqueci de te falar um negócio. A eleição do Palmeiras do Palmeiras foi uma vez que a força ganhou um presidente e ganhou um presidente.